A figura abaixo ilustra o gráfico da função que associa o volume de gás consumido pelos domicílios de um município ao valor pago por esse consumo. Aí, olhando aqui o gráfico, já percebemos que esse gráfico é uma função do primeiro grau. Marcão, como é que você sabe que é uma função do primeiro grau? Pelo formato. O gráfico não é uma reta? Então, pelo formato do gráfico, por ser uma reta, eu já sei que é uma função do primeiro grau. Aí, vamos lá, complementando aqui as informações. O valor pago em reais por cada metro cúbico consumido é D. Então, vamos lá, família. Dentro do exercício, nesse aulão de matemática para o concurso do BASA, dentro do exercício, nós vamos trocando ali uma ideia. Beleza? Então, vamos lá. Por ser uma função do primeiro grau, eu posso resolver esse exercício por regra de 3. Eu não preciso entrar na função do primeiro grau, montar ali a função, montar um sistema. Eu não preciso nada disso. Não preciso fazer nada disso. Então, se esbran rio, probleminha de função do primeiro grau, você vai resolver por regra de 3. Como é que você vai resolver por regra de 3? É só você ver ali no gráfico a variação. Você sempre vai procurar a variação. Por quê? É uma característica da função do primeiro grau. A variação é constante. Então, por isso que eu posso resolver por regra de 3. Então, vamos lá. Olha aqui. Como é que eu vou pegar essa variação? É só você olhar aqui para o gráfico. 2 metros cúbicos, ele pagou quanto? R$14,00. 7 metros cúbicos, ele pagou quanto? R$35,00. Então, eu já tenho aqui a variação. Olha, qual é a variação que eu tenho aqui? Que cada 5 metros cúbicos consumidos, eu pago quanto? R$21,00. Essa é a análise. A cada 5 metros cúbicos consumidos, eu pago R$21,00. Essa é a variação. E baseado nisso, eu monto a minha regra de 3. 5 metros cúbicos. Eu pago R$21,00. E 1 metro cúbico, que é a pergunta, eu pago X. Marcão, não acredito. Meu professor montou aí um sistema, achou a equação da reta. Cara, você está nas trevas. A luz chegou. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No grupo dos 5%. Aqui, nós te colocamos de cara para o gol. É só o que você precisa. E tudo focado na banca. Se esgranheio. Função do primeiro grau. Regra de 3. Beleza? Não precisa entrar ali a fundo. Equação da reta, coeficiente angular. Nada disso. Função do primeiro grau. Regra de 3. Aqui, cruzou. Multiplicou. 5x é igual a 21. Marcão, não acredito. 21 dividido por 5x é igual a 4,2. Olhando ali as opções, gabarito. Letra D. Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar bem na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles. Até as aulas do curso. Até lá.